Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre a extração de diamantes no estado do Piauí. Sobre o diamante piauiense. A primeira parte desse conteúdo, nós falamos por que o governo quer esconder a extração de diamantes. E hoje nós queremos falar sobre o trabalho que está sendo realizado pela Polícia Federal desde 2015 para definir a origem do diamante. No Brasil, onde tem os polos de mineração do diamante. E com isso tentar, de algum modo, legalizar essa exploração e trazer benefícios para as comunidades. Inclusive eu peço que você deixe aí o seu comentário, que você deixe o seu like no vídeo para dar relevância ao vídeo. Se você tiver contato com autoridades da área de mineração, com estudiosos, com pesquisadores, compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Para que esse conteúdo possa reverberar. Eu vou deixar aqui, olha, aqui em cima, está vendo? No izinho aí. O link para o primeiro vídeo dessa série, que é onde eu falo sobre a questão do governo. Onde eu falo sobre a cidade de Gilboés, a desertificação em Gilboés. Eu já estive em Gilboés nos anos 90. Eu produzi uma matéria, naquele tempo, mostrando exatamente essa exploração do diamante. E até nós fomos premiados em concursos de reportagem. Na época, em 1998, 1999. Depois eu produzi uma matéria sobre a desertificação a partir da exploração do diamante. Mostrando que 40% do nosso território é suscetível à desertificação. Território aqui do estado do Piauí. Foi premiada também essa matéria pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Então isso deve constar dos catálogos desses órgãos estaduais. Nós temos até uma Secretaria de Mineração no Piauí. Mas eles escondem tudo do povo. E como o diamante piauiense é precioso, tem característica única do mundo, era de se imaginar que a sua exploração legalizada, através de investimentos que estão sendo feitos por empresas estrangeiras, que reúnem israelenses, chineses e tal, 95 milhões de reais investidos para extrair 10 mil quilos de diamantes todos os meses, trouxesse algum resultado para o estado do Piauí. Era de se imaginar. Mas olha, a Polícia Federal, ela identifica que não, que não está trazendo resultado. E por isso ela começa a trabalhar para definir o local onde essa pedra preciosa está sendo explorada e de que forma os povos ali daquelas regiões e daqueles estados podem ser beneficiados. Evitando também a exploração em áreas proibidas, como terras indígenas. A matéria diz o seguinte. Peritos da área de geologia da Polícia Federal desenvolveram um método para definir qual é o local de origem de diamantes brutos extraídos em território brasileiro porque a técnica tem ajudado autoridades a coibir a exploração de diamantes em áreas proibidas, como terras indígenas. investigações apontam que garimpeiros extraem diamantes em locais restritos e depois levam as pedras para áreas onde a mineração é permitida para esquentá-las. Mas para levar, ele precisa passar pelas estradas. A não ser que ele vá de avião. Tem esse outro. Mas para sair do solo também tem que ter autorização. Se não sai, é ilegal. Se não sai com autorização, é ilegal. Se não tem autorização, é pirataria. Então tem que ser combatido isso aí. E tem que ser combatido na fonte. Eles esquentam a fraude com o selo de comercialização, o chamado Certificado Kimberly. Para evitar esse mercado ilegal, O método desenvolvido pelos peritos consiste na descrição dos diamantes brutos de um lote suspeito e na posterior comparação de suas características com o banco de dados, o que permite identificar sua origem. Aqui nós temos um mapa. É muito interessante essa matéria. Dizendo aqui, os cristais não são todos iguais. Eles mostram. Só que no mapa eles não mostram o Piauí. Veja bem, o nosso diamante é o que tem segundo no mundo, só tem na África em qualidade superior e depois no Piauí. Mas não aparece aqui no mapa. Eles botam Rondônia, botam a Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, não botam Piauí. Mas na matéria eles falam. Olha, para cada diamante são observados 60 parâmetros como morfologia, que é a forma, peso, presença de pontos de irradiação, as marcas, e de outros minerais, cor e transparência. Esses itens variam conforme o local de origem da pedra, dizem os pesquisadores. Aqui tem uma perita, Sara Lenharo, que participou do início das pesquisas, começou em 2007, portanto já está com um tempão. Durante a ascensão do diamante do manto, onde ele é formado para a crosta terrestre, são impressas nas faces do cristal algumas feições que podem ser como um DNA, como uma identificação de onde a pedra foi gerada. Está aí o projeto ter sido batizado de DNA do diamante. Os pesquisadores criaram um banco de dados com as características de diamantes provenientes de sete locais no Brasil, onde há extração legal ou ilegal. A terra indígena Roosevelt, em Rondônia, Juína, no Mato Grosso, Gilboés, no Piauí, Braúna e Chapada Diamantina, na Bahia, e Espinhaço e Coromandel, em Minas Gerais. Aqui, deixa eu dar uma olhada se eles falam aqui sobre o diamante do Piauí. Aqui eles dão todas as caracterizações técnicas do estudo, mas eles não detalham qual o diamante e qual é a característica já identificada no diamante do Piauí. Hoje, esse banco de dados é restrito aos policiais federais, e quando a Polícia Federal apreende um lote de diamantes sob suspeita, peritos que receberam treinamento para observar e descrever as pedras aplicam o método desenvolvido que é para identificar o DNA do diamante. Então, essa questão é importante porque aí pode haver uma valorização do produto que nós temos aqui no Estado e aqui no Brasil e o combate à pirataria. O que eu estou chamando de pirataria não é falsificação. Pirataria é o crime de explorar clandestinamente, transportar clandestinamente e não gerar absolutamente nenhuma receita, nenhum recurso aqui para o nosso Estado do Piauí. Por que que eu estou dizendo? Porque nós temos exploração de diamantes em jibuéis desde 1940 há 82 anos. Somente a partir do ano de 2018 se constitui uma empresa com característica de multinacional porque envolve capital estrangeiro para explorar o diamante de jibuéis, 10 mil quilos de diamante por mês numa área passível de desertificação e com desertificação irreversível, de acordo com os estudos mostrados no nosso primeiro vídeo. Então veja bem, tem uma outra matéria que fala sobre a questão da desertificação produzida pela Camila Fernandes da agência Folha, ela foi até jibuéis. Eu já falei que fui a jibuéis, mas isso foi nos anos 90. Gostaria muito de ir a jibuéis hoje e se alguém de jibuéis estiver assistindo esse vídeo, manda fotos para mim, manda informações para mim atualizadas sobre essa questão porque eu tenho muito interesse em discutir o valor do diamante no Piauí, de como ele é extraído, hoje e de que maneira ele é beneficiado, explorado, comercializado e transportado para outras paragens. A Camila diz o seguinte na sua matéria, deserto pode afetar 16% da área do país. Contribui para a desertificação, a exploração, porque é feita de forma predatória, continua sendo feita de forma predatória. É o que diz essa matéria, a terra vermelha e quase sem cobertura vegetal de jibuéis, no sul do Piauí, parece se desmanchar ao abrir crateras e ondulações que avançam a cada dia sobre a cidade. É o efeito mais visível de um processo de desertificação que consome a área e amplia a miséria da população mais carente. A região de jibuéis, a 800 quilômetros de Teresina, eles aproximam, na verdade, é 783. É um dos quatro núcleos de desertificação no país, onde a degradação ambiental e os resultados socioeconômicos do fenômeno são considerados mais graves pelo Ministério do Meio Ambiente. Na sede de jibuéis, as craterias já chegaram a um terreno atrás da igreja e derrubaram uma casa no bairro Santo Antônio. Um trecho da BR-135, a 7 quilômetros do centro, teve de ser reforçado porque uma cratera ameaçava a estrada. Olha, a questão da seca contribui e a questão da desertificação. Esse é um problema que preocupa o mundo inteiro e que no Brasil pode afetar 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados, 16% da área total do país, e 31 milhões e 600 mil pessoas, o que representa 18% da população, caso nada seja feito. Nada está sendo feito. Essa matéria aqui já tem algum tempo e nada está sendo feito. A jornalista Camila Fernandes chama a atenção para um fato que estamos já chegando no final. A cidade é repleta de contrastes ambientais e socioeconômicos. Do lado mais pobre, predomina o terreno irregular que se abre em grotas, como a população chama as crateras e ondulações formadas pela desertificação. Na parte mais alta e plana, começa uma corrida por investimentos em soja, com produtores do sul do país se instalando para aproveitar as terras baratas e férteis. Tem também a questão do diamante, onde ela fala aqui o seguinte. Não há emprego para todos. Outro dia, numa dessas fazendas de soja, fizeram uma seleção para contratar dois. Quando cheguei, já havia mais de 15 na minha frente, afirma Arivaldo Rodrigues Alves, na época com 37 anos. Quando chove, ele planta uma roça, mas na maior parte do ano busca no garimpo de diamantes algum meio para a sobrevivência. Faz quatro meses que não acho nada. Mas ele já achou. A riqueza do diamante na cidade teve seu auge entre as décadas de 40 e 50 e deixou marcas que até hoje têm consequências. Essa questão das vossorocas, essa questão das grotas ou dos grotões, teve muita gente que morreu soterrada por aqui. Diz Ivete Oliveira, que preside a ONG SOS Gilboés. Entre os que insistem no garimpo está Juraci Barbosa da Cunha, de 50 anos. Faço isso desde menino, assim como meu pai. O garimpo não é a única causa das deformações na terra de Gilboés. Em boa parte da área atingida nunca houve extração mineral. Mas é porque avança. E ele está dizendo isso porque ele protege a atividade dele, porque ele é minerador. Entre os fatores que interferiram está o mau uso do solo, tanto na agricultura como na pecuária. Isso aqui foi dito no estudo do professor Luiz Gonzaga Carneiro. Foi meu amigo, já é falecido. e que me ajudou muito na produção de várias reportagens ao longo do tempo. Então, essa questão, ela se expande como um núcleo, porque toda aquela região de semiárido não apresenta essas voçorocas, não apresenta esses grotões. Os grotões se apresentam em Gilboés. Por quê? Porque associa a questão da seca, como mostra aquele estudo das universidades de Campina Grande e da Paraíba, e na exploração predatória do diamante. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.